Música Olho que não fecha, fica de mexida Música 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 Olho que não fecha, fica de mexida Música 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 Onde o que não fecha, fica de regia A bala, a bala, a cabana A cabana, a vela, a vela, a fila, a fila Onde o que não fecha, queimou, queimou A bala, a cabana, a fila, a fila Onde o que não fecha, queimou A bala, a vela, a fila, a fila A bala, a vela, a fila, a fila A bala, a fila, a fila, a fila, a fila É de parede meia, não dá minha tristeza amor É de parede meia É de parede meia, menino É de parede meia, não dá minha tristeza amor É de parede meia O outro que você deixa de ser de minha É de parede meia, não dá minha tristeza amor O outro que eu escrevi a noite que não sai É de parede meia, não dá minha tristeza amor É de parede meia, não dá minha tristeza amor O que é um teste, nunca desvia Bata com o barra, caravana Pensa de velha, liga, cede a pintaria E o que é chatei, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar O que é um teste, que vai me levar A Éち weletrônica, éwersileyáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiáufiá A Wesley Bedeira Missal Nob confinement está aqui, né? Fozalá cál存 charterísíミos enfim젛rônica o samuraiuguês Noberenice álấcás